Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Gente, eu tava filmando bem aqui, né? Tava filmando bem aqui. Quando eu virei, eu vi um espírito bem aqui. Eu pensava que era o senhor que tá acompanhando a gente. Aí ele falou que será que não foi essa criança? Não, mas eu acho que não foi ele, não. Porque o espírito que eu vi já era assim, grande, né? E ele é uma criança, não era ele. Não dá pra ver o nome dele aqui, não, gente? Deixa eu verificar aqui. É, tá queimado. Gente, esse rapaz, esse menino, ele é um anjo de luz. Ele me chamou a atenção. O senhor que trabalha aqui, veja o nome dele. Renato Augusto Oliveira. Renato, qual foi a idade dele, seu Renato, aí? Qual foi? Ele foi em 1944, falecida... Hein? 2 de 12 de mil... Quarenta e quatro. Quarenta e nove mil? Então, ele morreu com cinco anos. Já fiz as contas. Cinco anos de idade, gente. Essa criança me chamou a atenção, foi passando aqui, né? Ainda bem que o senhor ouviu, seu Edvaldo, a idade dele. Ele é um espírito de luz. É o Edvaldo. Vinha, se você quiser se comunicar com a tia, venha falar se você é um espírito de luz, que eu tô sentindo, tá? Me chamou muita atenção. Entra lá no nosso canal e se inscreva, gente. Aqui é só gratidão. Eu mando um beijo.